Fala pessoal, beleza? Eu vou ensinar hoje pra vocês como ativar o monitoramento de desempenho do GeForce Experience no seu monitor Nesse caso aqui, você vai ativar aquele recurso que estamos acostumados a ver no MSI After Bunny Basicamente é o mesmo recurso, só que dessa vez vai ser diretamente da sua placa de vídeo, sem você utilizar o software de terceiro Em seu teclado você vai apertar o atalho Alt mais E para você abrir aqui a tela do GeForce Experience E agora você vai selecionar a parte de desempenho e terá para você aqui a aba de desempenho no seu lado direito Você pode observar aqui em meu computador que os ajustes de desempenho não é compatível com a minha GPU Devido a ser uma GTX 970 e não uma GTX a partir da série 16 ou a partir da série RTX 20 Mas isso não vai interferir nessa parte de desempenho Aqui você vai tocar sobre a sobreposição de desempenho, você pode também utilizar o atalho Alt mais R em seu teclado para você acessar diretamente Pode observar que está desabilitado, toque sobre essa engrenagem de configurações e agora vai abrir para você esse layout para você configurar Aqui na parte de desempenho você vai estar com ele desligado, você pode selecionar o local da sua tela para ele poder ficar Nesse caso eu vou selecionar no canto superior direito do meu monitor Como você pode observar já apareceu aqui de fundo Aqui você terá algumas opções para mostrar apenas o seu FPS Nesse caso aqui vai estar aparecendo para você quando estiver jogando o seu FPS nesse canto que você selecionou Ou se você preferir você pode colocar apenas as informações básicas para aparecer aí na sua tela quando você estiver jogando E até mesmo no seu desktop que vai aparecer a sua taxa de FPS, 99% de FPS, renderização e latência, uso da GPU e uso da CPU Voltando aqui de novo tem para a gente outras configurações como por exemplo a configuração avançada que vai mostrar para a gente Mas algumas coisas além do uso da GPU e CPU, clock da GPU, clock da memória, temperatura da GPU, velocidade da ventoinha, energia da GPU e também tensão da GPU E tem aqui agora para a gente a última configuração que é a latência que irá mostrar para a gente apenas a latência aí da nossa GPU E também o seu FPS por segundo e o uso da GPU além disso Essa foi mais uma dica aqui no canal do IHTUTOS e eu espero que vocês tenham gostado de mais essa dica A gente se vê aqui no canal como sempre no próximo vídeo tutorial, forte abraço!